Campeonato Brasileiro tá bombando, o time do Pitzinho Fluminense ainda tá na disputa do título, e é bem verdade que só tá no início do campeonato. Recapitulando, a Copa do Brasil estamos muito bem aguardando o adversário, que será do jogo entre Chapecoense vs Goiás. Mas aí na Libertadores a gente tá de fora, ainda sonhamos um dia jogar a melhor e mais disputada competição da América do Sul. Jogamos contra o CRB e o time empatou, um tropeço pra quem tava jogando no Maracanã. Mas bora da sequência rapaziada, falamos ao vivo da Arena da Baixada, isso é Campeonato Brasileiro, é jogo contra o Furacão, e Pitzinho quer deixar o dele, quer seguir na busca pela artilharia, que aliás a gente vai olhar daqui a pouco. Já vem de voadora no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3, meus outros canais no YouTube. E vire membro agora mesmo pra ter acesso antecipado aos novos episódios dessa série e de qualquer outra que tá rolando. Já vamos dar o primeiro ataque, Pitzinho como segundo atacante, mas geral tá ligado né, a gente desloca pra tudo quanto é lado, e eu tô falando disso aqui ó, Playstation 2 mano, respeita o monstro e respeita essa série que o Pitzinho quer meter gol. Já vamos passar, recebe moleque, não, aí já destrói tudo né, o ganso erra o passe. Tem jogada do Furacão, vem cruzamento na área de cabeça, bota a bola lá na rede, ele parece o CJ mano, é um CJ com cabelo diferente. Véi, a gente tomou o gol do CJ do GTA San Andreas, pelo menos olhando de lado ali, eu achei que parece. Deixa aí nos comentários, olhando de lado, se vocês acham que realmente também tem uma... Mano, lembra, lembra um pouquinho o CJ. Bora Pitzinho, vamos jogar garoto, situação não tá boa pro nosso time não. Ele já toca lá na frente, flusão da massa, Pitzinho recebe mais uma, olhou, tocou, tô passando irmão, só rola pro pai, a gente tá sozinho, bola pro Pitzinho! Ela sai mascada ali com desvio, mas pelo menos chegamos. Pitzinho recebe a danada, vem pra cima, rabiscou, olhou pro meio, dá pra bater hein, marcação aperta, não tem opção. Agora achamos, ele já corre, já pede cruzamento, vai, zagueiro tira antes, era a bola pra gente. Acelera aí moleque, vai pra linha de fundo, olhou pra área, Pitzinho, cruzamento muito bom, a sobra passou. O John Arias me parece, né, o camisa 11 ali furou, o Martinelli pegou a sobra de Peixinho, mandou longe também. Bola chegando, vamos lá moleque, vai pra cima deles Pitzinho. Acredita, não, acaba o primeiro tempo, 1x0 furacão, não sobrou muitas bolas aí, não tivemos tantas chances de gol. Pitzinho derrubado ali, sem bola, sacanagem, bola vem, ele domina, já não tem fôlego algum cara, vai ser só agora mesmo. Tenta achar a jogada, meteu ela na ponta, aí o Fluminense chega, o chute cruzado na mão do Bento. Pitzinho tá dizendo que vai revelar o verdadeiro nome dele hoje, hein, será qual, mano, revelou o time no último episódio. Aqui tem mais uma, tem mais uma jogada do moleque, tentou, não tem fôlego, vai, não temos mais força, conseguimos recuperar essa posse de bola ainda. Só vem, mano, só vem, manda essa, agora sim, agora sim, Pitzinho carregou, defesa, o recuo de bola, velho. Ah, para Juizão, mas aí se liga nessa jogada ainda, nos acréscimos, o Fluminense consegue o gol do empate. Um peixinho sensacional e jogada do Felipe Coutinho, deram a número 3 pra ele, tão de sacanagem, mas o Coutinho mete ela na cabeça do camisa 11. Vai acabar o jogo, o Furacão tem mais uma chance, perdeu a chance do segundo gol, e o gol do Fluminense foi do John Kennedy. E, rapaziada, é o seguinte, hein, estamos aí na Vila Belmiro e o Pitzinho não jogou bem na última partida, não tá muito bem fisicamente, a gente tá bem cansado pra esse jogo também, mas temos que vencer, porque na tabela do campeonato estamos em quarto. Lembrando que só o G3 garante vaga pra próxima Libertadores. E jogada do Santos, o primeiro ataque deles no cruzamento perfeito, bola na rede, 1x0 pro Santos. Pitzinho, moleque domina, toca lá na frente pro Ganso, vamos ver qual é, a gente tá correndo pra grande área, se cruzar ali é maneiro, mas cruzou muito na frente, né, Santos já bica lá pra frente, segue 1x0 pra eles, Pitzinho encosta, ó, sozinho pelo meio, nessa pegada, dá pra experimentar daqui, Pitzinho botou na frente e solto a bomba, só que foi travada na hora do chute, só manda, mano, mete e marcha, bola com o Pitz, vai Pitzinho, vai moleque, tenta achar espaço, botou na frente e limpou, vai bater pro gol saindo da frente, o próprio jogador do nosso time atrapalhou o nosso chute. E ele domina, ele já mete e marcha, botou lá na frente e vai pra linha de fundo, puxa cruzamento em cara, preferiu a segunda opção de novo, Pitzinho limpou mais um, chegou na braba, vai meter o gol, tá dentro, é do Fluminense Germancano. Na jogada toda do Pitzinho, no esquema, na batida e o rebote no camisa 9, né, o artilheiro, é paro de gol, camisa 14, que é o nosso 9, não, o 9 é o Pitzinho, né, mas o Cano é centroavante, deu pra entender essa bagaça. Mas Fluminense, dominando o Cano, Pitzinho passou, boa, lançamento ali pro 23, na trave, era o Gustavo Apis, ele ficou quase no ápice, se ele fizesse esse gol, ó, bateu na trave, cara. Pitzinho ganha do primeiro, carrega essa bola, pode soltar a pedrada, defendeu o goleiro, poderia ter mandado até de cobertura, véi, bem mole. Segundo tempo, aí Pitzinho já trabalhando a jogada, deu toque, fez a passagem, boa, bola pra ele, pra chuta, travado por dois, três jogadores do Santos, mas o Fluminense tem a sobra, Pitzinho sozinho, mano, mede calcanhar, vai, rola isso, naquele esquema, vai, Pitzinho, limpou pro chute, golaço, gol do Fluminense, Pitzinho, Pitzinho, camisa 9, ele é letal, ele é fatal, ele pega um, pega geral, limpou pra frente, solto, a bomba no canto baixo, o Fluminense vira pra cima do Santos, na Vila Belmiro, correndo, meteu marcha, agora Pitz, vai lá moleque, adiantou o garoto, linha de fundo, capricha no cruzamento, escanteio pro Fluminense, tem bola que vem na área, Pitzinho já tá ali, quem vai bater é o Jorge, fechamos na primeira trave, tira a defesa do Peixe, e a sobra, a sobra é do Fluminense, Pitzinho mais atrás, ó, só tocar, pai, mete cruzamento, vai alguém de cabeça, Pitzinho escora, recupera mais uma pro Fluminense, tamo de pressão, pai, tamo de pressão, vai pra cima deles, Pitzinho, o corte não funcionou, não deu tempo, segue Fluminense, Pitzinho já pede, arma pro chute, deixa a chutada ali que é perigo, ó, passa raspando a trave direita do goleiro, João Paulo do Santos, mais uma jogada, Fluminense de novo, Pitzinho, fintou, trouxe ela pra Meiuca, vai sobrando, ainda com o tricolor, bola nele, Pitz, ah, cara, batemos com o corpo ali desajeitado, e quando é assim não adianta, quando é assim não faz, bora Pitz, bora Pitz, ih, rapaz, olha o que o Pitzinho desembolou ali, já meteu, marcha lá na frente, marcação aperta, ele traz pro chute, limpa mais um, limpa mais dois, sobrou pro Fluminense, vem batida, atira, defesa do Santos, e temos, temos escanteio, temos Pitzinho na área, vamos ver qual é a da malvada, ela vem, não vem pra gente, bom moleque, sai pro meio, fintou, olha o Pitzinho do meio da rua, ele tá chutando que é uma beleza, olha o foguete que a gente conseguiu pegar, passou muito perto, vai acabar o jogo na Vila Belmiro, 2x1, Pitzinho, autor do gol da vitória, e é nessa pegada, hein, o autor do primeiro lance também, do chute com a defesa do goleiro, e o gol do Cano, a gente participou dos dois gols do time. Fomos escolhidos o MVP, o jogo contra o CRB, se eu não me engano, da outra partida era a Copa dos Campeões, que era um antigo campeonato que existia, né, mas não existe mais, e como a gente não tá nem no banco, que tá descansando, bora pular o jogo. Conseguimos bater eles por 1x0, no Campeonato Brasileiro, seguimos na quarta posição. Descansamos contra o Londrina, no Maracanã, mas olha só, quando não tem Pitzinho no time, o time não rende, perdemos por 2x1. Já estamos no estádio Newton Santos, é a lei do ex, não, a gente não jogou pelo Botafogo, vamos encarar os caras, e vale muita coisa, mas tem uma certa vingança, né, que o Botafogo nos venceu na final da Copa do Brasil, quando a gente atuava pelo time do Ceará. Aí o Lucas Fernandes chegando pro Botafogo, arriscando esse chute. Carlos Alberto aparecendo, o Botafogo tentando, mais uma bola aérea. Vamos só no esquema, cara. Mete marcha, Pitzinho, botou na frente, solto a bomba, o gatito encaixa. Isso, vai, olha na frente, aí sim, Pitzinho. Deixei ele na cara do gol, o cara quis chutar antes de dominar. Tinha muito espaço, dava pra pensar a jogada, não fez tudo errado. Aí o moleque vai disparando, botou lá na frente, caprichou na bomba, o goleirão do Botafogo, quase, quase, é empurrado com bola e tudo pra dentro do gol. E aqui temos o escanteio, bola pro Pitzinho, não chega pra ele. Defesa do fogão, afasta, é clássico carioca. Isso, moleque, isso, garoto, isso, garoto, espalma, gatito Fernandes. Pitzinho reclamou ainda de pênalti na hora do chute, mas o juiz só dá escanteio. Vamos ver qual é dessa bola. Vem Pitzinho, vem Pitzinho. Antecipou dois zagueiros e mandou por cima. Só dá Fluminense, só dá nóis. Bola pro Pitzinho, limpou, puxou, olha o moleque solto, a bomba de novo, não adianta. Pode ser um lançamento, ele domina, traz ela pro chute e foi empurrado de novo. E o juizão não faz nada, ele só deixa o lance seguir. Pitzinho é ele, o goleiro, bora lá, Pitzinho caprichou. Fechou, golaço, gol do Fluminense. Gol de Pitzinho. Bota o tricolor na frente no clássico com um golaço do garoto. Dezoito anos de idade, ele quer ser convocado pra Copa do Mundo. Ele quer ter a chance de defender a seleção brasileira. Estamos no ano da Copa, só falta ser convocado e chegar destruindo nessa decisão. Se eu não me engano, é o ano da Copa. Aí, Pitzinho, vai meu garoto, vai meu garoto. Limpou dois no lance, o goleiro vem saindo de novo. Solta uma pedrada e o gatito segura. Mais jogada. Aí, Pitzinho, mete o lançamento na braba, vai pintar, pintou a assistência. É gol do Fluminense. Gol de Germancano. A assistência do Pitzinho. Sensacional. Pra quem diz que ele é muito fominha, ele também dá seus passes pra gol. Tá achando o quê? Acabamos com o clássico. Aí o Botafogo tenta com o Matheus Nascimento. Aí pegou embaixo. Vai lá, Flusão. Vai lá, Flusão. Mete em marcha, Pitzinho. Bola pra ele. Vem saindo o goleiro. Tocou na saída. Fizemos tudo certinho, velho. Mas muito certinho, ó. Tiramos do goleiro. Mas tiramos demais. Tem mais uma. Pitzinho. Oh, enraivadinho. Já botou lá na frente. Vem goleiro, vem goleiro. Ah, goleiro. Tu não quis sair. Pitzinho já limpou. Pitzinho já bota lá na frente pro Cano. Pode ser agora na braba. O Cano perdeu, velho. Eu tava correndo lá pela ponta. Vai, pressiona de novo. Vai acabar o clássico. Pitzinho melhor em campo. Decidiu com gol e assistência. Botafogo tenta diminuir o placar. Bicão pra frente. Fim de papo. Batemos o time aí do Matheus Nascimento. E seguimos na busca pelo G3. Nota 8,5 e seta pra cima. Tá arrebentando o Pitzinho. Vencemos o América também por 2x1. Gente, a gente simulou, né? O Pitzinho ficou ali no Simulation. E chegamos à terceira posição. Finalmente um jogo pulado. Deu vitória pra gente. E a artilharia segue com o Pitzinho, hein? Tá insano. Pitzinho versus Pedro. Artilharia do Campeonato. Tá 10x9 pra gente. Próximo duelo é contra o Vasco da Gama. E vai pegar fogo. Acredite se quiser, mas o melhor time do mundo nesse momento tá sendo o PSG com 133 pontos. O Toulouse também da França tá lá em segundo. Bem bizarro, né? Os melhores aí dos grandes famosos. Barcelona e Real Madrid. Décimo segundo pros dois. Espero que tenha a Copa do Mundo aqui nesse modo, porque se tiver, véi, a gente tá convocado pra Copa do Mundo. Pode cravar justamente por isso. Os títulos individuais aí do Pitzinho. A gente mal começou a vida, né? A carreira jogando futebol. Já temos aí 34 gols e 8 assistências na carreira. Temos o segundo lugar na Copa do Brasil quando jogávamos pro time do Ceará. E por aí vai, né? Vamos torcer pra gente tá aí na próxima Copa do Mundo. Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima com o Pitzinho.